É só com a Sajj, agora é só com a Sajj Ah, o cara puxou a arma Aí não vale Ali que é Alá lá Vamos ficar vivos, vamos ficar vivos, não se matem, não se matem Vamos jogar junto, vamos jogar junto Cai aqui, cai aqui, cai aqui Não, não mata, véio Meu Vai acabar a partida, caralho Não, 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 não Não, é outro, é outro, é outro Fica voando, fica voando Fica voando, fica voando Para, caralho Não é os cara, não é esse Ah, não acredito